Olá, boa noite. Um jovem de 16 anos morreu afogado hoje no Rio São Francisco, na Orla de Juazeiro. É a quarta morte por afogamento registrada este ano na cidade. As testemunhas do afogamento e os representantes da empresa Cayaques do Vale foram ouvidos na delegacia. Nós procuramos a Cayaques do Vale, que se manifestou através de nota. Diz que diante do alerta sobre o excesso de pessoas no caiaque, dois dos jovens resolveram terminar o trajeto nadando, sendo que em um não teve resistência e se afogou. A empresa disse ainda que lamenta o ocorrido e se solidariza com a família da vítima. Vamos falar agora do 7 de setembro. Aqui em Juazeiro, muita gente foi para a rua assistir aos desfiles e teve até um lugar especial para que as pessoas com limitações pudessem participar desse momento cívico. Veja agora como foi o desfile cívico em Senhor do Bonfim, Sinto Sé e Paulo Afonso. A gente fala agora de eleições 2018, a campanha de alguns candidatos ao governo da Bahia neste feriado de 7 de setembro. Hora da agenda. A seguir aqui no BATV a gente fala da Copa Vela de Paulo Afonso hoje.